Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e chuva. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais além do rio azul. Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e chuva. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Virei o grande rio da vida, claro como o cristal. Virei a paz do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não, não haverá. Nenhum clamor verei. Nenhum clamor verei. Os olhos de Jesus te tocarei. Seu corpo em mim. Seu corpo em mim não haverá. Mas hoje ainda não haverá. Nenhum clamor verei. Nenhum clamor verei. O sonho de Jesus. E trocarei seu corpo em mim. As nações cantarão em sua luz. E as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro. Que jaspe é seu muro. Além do rio azul. Morte e chuva. Tristeza e dor. Nunca mais. Nunca mais. Morte e chuva. Tristeza e dor. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Morte e chuva. Tristeza e dor. Nunca mais. Nunca mais. Morte e chuva. Tristeza e dor. Nunca mais. Nunca mais. Morro de choro, tristecedor, nunca mais, além do rio azul. Amém.